E só vai pegando os caras de longe, olha Olha lá, ele nem sabe que eu tô por aqui E eu fico lá, como... Oh! Então toma! Fala galera! Estamos aqui gravando mais uma vez gameplay aqui do jogo Warface, pessoal Bom, e pra quem não conhece o Warface, galera, e quer baixar o jogo e jogar com a gente É um jogo de graça, tá? E o link para criar a sua conta está aqui na descrição desse vídeo, beleza, pessoal? Hoje vamos fazer um free for all, uma coisa diferente Free for all nada mais é do que cada um por si E eu convidei aqui meus inscritos Na verdade, eu postei na fanpage facebook.com.br Muka Muricoca Postei que estarei jogando E os primeiros que entraram vão brincar com a gente Primeiro tô eu aqui com a coroa do Mestre dos Magos Depois, Explosion Genius Top! Presente! Opa! Top Player Matheus Presente! Danilo Eu E Mateuzinho Force Presente! Matador Anônimo Good Fury Game War Presente! Crazy Man Sou eu! Sherlock Holmes FZN Renan Maia FZN M Viadim Não, M Verdim Ô louco, zoa agora, hein? Bacardim ST Eu! X Diogo X Y Menina Kaki Oi! Ela é a única mulher, ela não respeita a ordem, né? É pra falar presente, ela fala oi Mas tudo bem, mulher a gente perdoa Então é o seguinte, galera Tô conhecendo todos os inscritos hoje aqui Não temos nenhum convidado E vamos que vamos, né galera? Todo mundo preparado aí? Positivo O que que é esse símbolo aí? Só pra galera entender Que eu não tenho símbolo nenhum do lado É o clã? É desafio, por exemplo Você vai pegando conquistas Você, por exemplo Essa minha da Piton aqui É de matar 10 mil com ela Aí você ganha isso aí, entendeu? Ô, só eu e o Mateuzinho não temos, né? Você tá numa merda, hein, Mateuzinho? É, moca Parada igual um caquino na árvore mesmo É uma coisa louca Ô, merda Eu não sei jogar isso daqui Tô desmaiper ainda A gente já percebeu Começa o vídeo aí, né? Já começou, viu? Só pra avisar vocês aí Tá valendo já, viu, galera? Amisar que eu não tô pra brincadeirinha Aqui, ó Aqui, ó Tem que pegar por costinha Toma no rabo O moca O moca O que que é? Opa, eu matei o moca Foi mal, moca Tudo bem, cara Vai ter troco Esquenta, não Da nada Eu lembro quando eu joguei com você, moca Olha isso Olha isso Olha isso Eu escolhendo o bagulho aqui, ó O Godfury tomou Que loucura, cara Opa, opa Onde tá vindo isso? Sai daqui, manolão Eu vou ficar só aqui, ó Eu sou tipo Sou tipo O cara de asa delta Que eu fico só aqui em cima, ó Sou camper, ó Ai, você tem personagem de cast Meu Deus Eu? Eu tô perdido Crawl Eu não tô de cast Eu tô de crawl Ai Babaca que eu sou, mano Ó o cara 15 barra 4, véi Tô perdido Matei o moca Ah, moca, viado Uma mina Olha que mina louca Acabou minha bala Nossa, mi verdinha Que liga, hein, buca Toma, crazy, man Toma, crazy Nossa, esse cara não morre, hein Toma, crazy Aquilo tem pra você não, filhão Você mata os noobs Dos meus inscritos Eu sou não mata não, fi Opa Matei alguém no Paranauê Opa Que isso, jovem Vou ficar aqui Tipo Tipo o Rambo Fazendo uma emboscada, velho Tipo o Rambo Sai voando, bicho O Rambo Fazendo uma emboscada Na ponte, mano Os caras já sabem Que eu tô na ponte Sou burro de falar Toma Toma Desafio completado Eu peguei Caçador silencioso, mano Ah, seu puto Peguei um desafio, mano Agora é só o mongol Quem que era o outro Que não tinha mesmo? Que não tinha nenhum desafio? Mateus Mateusinho Só você, Mateus Tá sem porra nenhuma Boa, boa, mucão Morre, buca, vagabundo Ah, viado, game war Nossa, peguei costinha Peguei frentinha Aqui, aqui, aqui Cadê, cadê Tinha um cara aqui Cadê Ah, essas moezinhas Nossa, muito chato Cadê, velho Não tô achando ninguém Os caras devem Que isso, mano Igual a gente tá no meio Da treta, ó Pega todo mundo Desprevenido e morre Isso Parabéns Eu não sou nenhuma merda Não, imagina Mais uma Crazy man Que merda, velho Morre, crazy man Nossa, vou na pistoleta, ó Pistoleta Nossa, o cara me matou Pulando like a boss, velho Nossa, tem um bagulho aqui Deixa eu estourar Boa, mucão Eu tô perdido, mano Nossa, que isso? Foi mal, moca Pelo Paranauê de Hs ainda, moca Cara, maldito Cara, eu tô achando essa arma pouca bala pra mim, velho Eu sou um cara que gosta de dedar, velho Pega pelo 90 Opa, mas tem mais um Paranauê Como que eu faço esses Paranauê muito da hora? Eu não sei fazer Opa, mais um? Ah, vou mudar um pouco Vou pegar médico Vou pegar médico agora Tá de Pupi? É o full gold de 16 Aqui, ó Agora, agora é Agora é o capetão aqui, ó Nossa, aqui de longe é ruim essa arma Mas vamos ver, vamos ver o que vai dar De perto O louco Sarma de perto Ô, tem uns molequinhos bons aqui, hein, meu Nossa Toma na bocarra Toma, top player Engole essa Chapica, piroto Nossa, mano A mina parece o Aquaman aqui Pelo menos eu tô em último, velho Toma, toma Engole essa na peitiola Volta, volta Eu fui demais morrendo Escondi Toma, moca Cagou, hein Ah, velho Não gostei, não Vou de fugir Cagou, que esquiva Toma, moca Escondendo aqui Morrando Paranauê Foi se esconder Paranauê Foi se esconder Morrando Paranauê Olha, dois tiros no mai Quietinho, quietinho Aqui é, aqui, galera Opa, matei o top player Aqui, galera É tudo na Ah, se matei Tem um fogo aqui em cima Olha que arriscado que eu sou Ah, não Aí também não, né, moca Isso é Isso é burro pra caralho Mas free for all é putaria, galera Ah, eu Porra Ah, o que a galera Sempre mandou usar isso aqui, ó E eu nunca uso Free for all é foda Que tem muito costinho, mano Vai camperar lá na China Vai camperar na China Vai, motherfucker Normal Sei como que é Aqui, aqui, ó Vou pegar esse cara aqui, galera Vou pegar esse cara aqui Ah, já? Ah Já acabou, mano Que encheço É que atingiu Atingiu 300 kills Morri, cara Olha lá Olha aí, ó Que bonitão lá Eu pareço um cavalo de fogo, mano Olha, do lado direito Bom, vambora, galera Bora pro segundo round, então Primeiro eu tive uma aparição Bizarra, vamos dizer assim, né, ó Foi uma bosta a primeira pra mim Vamos ver se agora eu melhoro, velho Vamos ver se agora eu melhoro Vamos lá Deixa eu ver, ó Entraram novos caras aqui no segundo round Vamos lá, galera Cada um por si Vamos lá, galera É treta, hein Mudamos o mapa aqui também, pessoal Colocamos o Forrest Colocamos o mapa Forrest Nossa, comecei bem Comecei bem, olha Comecei levando Isso mesmo Toma essa, Mateuzinho O bom do Crow, galera, ó Ele feriu minha armadura Mas já tá regenerando, ó Dá uma olhada aqui no canto Inferior direito, galera Agora não olha mais nada Que eu morri Toma, Muka Pode olhar, galera Minha armadura E minha vida regenera automaticamente Que eu tô de crawl, galera Ai, sai Como que faz isso? Paranauê? Eu não sei fazer Paranauê Matei dois no Paranauê já Quase Matar um Muka no Paranauê Esse aqui é o pegar na bala, né? Por que que é só o Crazy Man Faz detonador de crânios? Opa, matei o Crazy Man no Paranauê De HS Foi mal Sai! Eu pegando o Paranauê, filho da mãe Danilo do caralho Pega essa arma e põe no toba, mano Galera, Free For All é legal Que você entra no meio da treta E leva os dois Entendeu, galera? O bom do Free For All é assim Você ficar igual um rato escondido A hora que você ouvir o barulho de tiro Você vai lá e mata os dois Que já estão feridos Tem que ser faceiro, tá ligado? Me matou de novo Covarde Ai, eu vou, cara Não! Toma! Toma! Ó, mas você não sabe de onde vem É muito perigoso Free For All é perigoso, galera Eu tô bem 5 eliminações Ah, acabaram com a minha alegria Acabaram com a minha alegria, galera Nossa Eu também tiro na bunda Na bunda? Free For All é foda, mano Doeu? Opa, Danilo Foi mal o HS Não dá puta Ô, mulher Kaki Ô, opa Mais um de HS Mulher Kaki Oi Você tomou tiro na bunda? Aham Doeu? Debaixo pra cima ainda Ai, que merda Ah, Sherlock Que loucura Tô com a costinha pra você ficar ligeiro Oi, Chef Nossa Nossa Engole S Engole S Engole S Engole S Pegou com a Chim E morreu ainda Que liga, meu jovem Cara, tem um tanque aqui, velho Eu quero entrar Opa Nossa, como eu sou o dedão, velho Olha como eu sou o dedão, cara Caralho Ó, ó, ó O cara quer pegar pro Paranauê Vem Vem que eu vou te pegar no Paranauê Não, não vou Tomei um Paranauê da Mina Kaki Aprendi, fi Aprendeu comigo ainda Isso que é pior Danilo, olha pra trás O primeiro kill foi você Olha pra trás, Danilo Ah, meu, cara Te amo Isso é gracinha, velho Aqui, ó Tem um babaca ali, ó Aqui, a treta comendo, galera Pronto, agora eu sou desses Paranauê de coação, não Ai, que bom munição Toma Aí, galera Eu sou tipo um ninja Escondido, ó Galera, quando você tá jogando na mata Você tem que, ó Você tem que se esconder Como se você fosse parte da mata Ninguém vai reparar você, ó Você vai devagarinho, olha E só vai pegando os caras de longe, olha Ele nem sabe que eu tô por aqui E eu fico lá Como... Oh! Tom, toma É legal que ele faz uma introdução tão bela, né, cara Porra, velho Aí eu me irrito Aí você se irrita, velho Você tem que dar de chacal, ó Chacal Agora é estilo chacal, mano Estilo chacal Quando não dá certo você Você se unir junto com as forças da Da terra, velho Você vai... Olha, olha Olha Ah, os caras ficam de brincadeira comigo, velho Tô na borda mesmo, tô na borda mesmo Tô na borda mesmo Opa! Meus pitbulls estão tacando alguém ali Aí, ó Aí veio uma firula lenta dessa. Opa, foi mal, Mooka. Quanto você ficou de vida? Nossa, 3. Ah, 22. Nossa, que agachadinho Estratégica que toma na cabeça. Opa, você tanka HF, velho, vai se ferrar. Sou foda, mano, sou foda. Eu faço os bagulho que é meio sinistrão aqui, velho. Você é patrocinada. Mooka, eu ia matar. Sai top players. Nossa, jovem. Ae menina kaki. Mooka, deixa eu matar. Oi, Mooka. Ai, cara. Eu vou passar o Mooka. Eu vou passar o Mooka. Não vai não, sai fora. Dei várias peitola no cara. O cara já ficou ligeiro. Já viu que aqui eu não tô pra brincadeirice, não. Nossa. Tá tendo uma treta aqui, galera. Tá tendo uma treta, ó. Vamos ver, vamos ver. Quase matei o Chorox no Paraná. Ali, ó. Vamos devagar, vamos ser percebidos, hein. Vamos devagar pra não ser percebidos no campo de batalha. Perdi. Perdi, porra. Perdi o cara. Perdi o terceiro. Não passei o Mooka. Quase que eu passei o Mooka, velho. Ai, velho do céu. Olha lá, tô no rank? Fiquei. Não, não tô no rank. Não. Vou fazer com vocês o fechamento. Eu vou falar assim. Galera, então se gostaram do vídeo, deixe seu like. Aí todo mundo fala. É like, like, like. Beleza? Vamos fazer um treino. Vamos fazer um treino. Gostaram do vídeo? Então deixe seu like. É like, 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 like. Se você gostou desse vídeo, dê seu like. É like, 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 like. Porra, velho. É like, 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 like. Vou só vocês, vai. E é isso aí, galera. Essa foi mais uma Gameplay de Warface. Dessa vez com os inscritos do canal do Mooka. E se gostaram desse vídeo, obviamente, não esqueçam de deixar seu like. É like, like, like. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e uma picadinha do Moriçoca. Obrigado, professor. Adoro.